Salve, salve, rapaziada. Ele me sempre pega usando o bagulho. Vou mandar link aí pra troca. Legal. Croi vs Prado, FMS. Primeira vez do Prado na FMS. Também do Croi também. Não lembro do Croi na FMS. Tá vendo? Vamos ver. Vamos ver com os amigos, vai. Se envolver. Já foi finalista na etapa do Distrito Federal. Agora o bagulho é o seguinte, certo? É neguinho de mojinha, a cara de São Paulo. Eu tô até com medo. Pode colar pra cá. Croi e Prado! Eita batalha. É, João. É salgado. Eu não queria estar na pele dos jurados. Eu nunca quero. Ainda bem que apresento essa brincadeira. Tô nem empanada. Vou falar pra vocês. Fica à vontade aqui, olha igual. Microfone, certo? Que? Família, quem começa essa... O Zolo é apresentador da medalha, né? O Bradão vai começar daquele jeito. As palavras aparecem na tela. E vocês com a vibe. A mão lá em cima, família. É o Easy Mode. A mão lá em cima, certo? Som, som, som. Chega, a mão pra cima. E aí? O badbolt da unidade, você sabe o que acontece aqui na FMS, certo? Boa tarde pra nós, rapaziada. Licença pra chegar. E aí? Yeah. Bradão e Croi no beat do DJ Dunda. Vocês sabem o que acontece por aqui. Vambora, 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 vambora. E aí? Easy Mode, filho. Tudo isso agora, hein? 3, 2, 1... Inicio, reinicio tudo ao mesmo tempo. Fluo como a água, sigo calmo que nem o vento. Forte como pedra, eu sou quente como fogo. Tipo Aang, Avatar dominador de jogo. Me ganhar essa merda, nego, eu não vou perder. Pega o esmalte que hoje eu vou pintar você. Desenhar o corpo, essa é uma cena de crime. Pra Delphine de Tarantino, você tá dentro do meu filme. Entendeu? Vai sentir o sabor da derrota. Talvez sinta o gosto da dor. Talvez sinta o aroma do pavor. Você vai sentir na pele o que é viver um filme de terror. Meu Deus! É o café da manhã, eu te mato hoje. Vê se você vai voltar amanhã. Entra numa van direto pro cemitério. Porque eu sou o Scooby-Doo, sou uma máquina de mistério. Não dá pra entender. Tá de parabéns, pega esse bolo pra você. Tá entendendo que eu sou da favela? Fiz o bolo inteiro e hoje eu te queimo que deu uma vela. Vai ó. Você se perdeu no caminho. Eu vou te bater e vou sozinho. Agora, você apanhou pro gordinho. Você entendeu como funciona? Eu não sou Johnny, mas sou um só caminho. Vem geral, vem geral, vem geral. Só tropeou o lado. Tá porra, o Gordão mandou muito em tropa. Caralho. O Gordão mandou muito, muito. Muito. Tá porra, muita referência, muita punchline. Tá porra, Gordão. Você que escolheu a palavra? Caralho, parceiro. Que isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá porra, caralho. Segura o peró, ó. Tá porra, mano. 3, 2, 1. Ok. Eu também começo, sigo fluindo bem calmo. E de verdade, mano, hoje eu tô piquinho caos. E esse cara que vive em mundo frikzão, você saco são? Eu sou um mundo de frikzão. Olha o carro. Eu tô sempre numa primavera. E de verdade, mano, hoje eu vou rimar assim. Eu sou a primavera no aquecimento global. Não esperava meu calor, hoje cê vai morrer pra mim. Cê tá entendendo? Eu sou uma coruja. Só que eu tô escutando aonde a coruja dorme. Por isso que eu chuto aonde ela acorda. Vai esperar que todo moleque de favela acorde. Então, eu sigo sendo como uma escola. Eu sou como cartola. Eu saio da gaiola. Até porque, meu mano, a professora eu respeito. Me ensinou a ensinar e eu te ensino aqui agora. Aí, meu mano, eu tô com a fada. Nunca com a farda. Eu tô fadado ao fracasso. Porque a fada, mano, pode ser o padrinho mágico. E da onde eu vim, só ele tinha o padrinho trágico. É isso mesmo. Eu sou uma borboleta voando pelo mundo. Eu sempre tive a rata. Eu sempre tive a rata. Eu nunca fui barata. Eu nunca fechei com o verbo desde que eu era lagarta. Ai, 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 ai. Mandou pipoco também, achei daora. Eu achei a parte do Prado um pouco melhor, talvez. Que o Prado tava conseguindo fazer as frases aleatórias com a palavra, sabe? Tipo assim, ele começava a frase e jogava a palavra do nada. Ou ele começava até a frase com a palavra, mas de um jeito que passava despercebido. Vamos lá. Ele não usava a palavra pra... Não sei explicar legal o que eu tô pensando. Ó, o Croy, a maioria dos bagulho dele era tipo, Eu sou, tipo, não sei o que. Eu sou, ou não sei o que. Eu sou, ah, não sei o que. Tá ligado? Ele pegava aquela parada ali, tipo, cadeira. Ah, cadeira de madeira, que não sei o que, papapá. Se ligou. Pra que que a cadeira serve? Começava a explicar sobre aquele bagulho específico. O Prado, não. Ele usava a palavra. Que o Govisão, ele falava, sei lá. A Punch era... Eu sou leve igual o vento, por exemplo. Tá ligado? Ele falava, sei lá. Eu sou leve igual o vento. Uma parada desse tipo. Govisão. A Punch tá no vento. Ele usou a palavra água ali, mas eu vou ali. Tem uma hora que ele manda a Punch da... Do Scooby-Doo. Bagulho de máquina de mistério. A palavra não tinha nada a ver com aquilo. Mas ele usou a palavra na construção. E a Punch foi outra. Cê ligou? Eu achei o jeito do Prado usar o bagulho mais da hora do que o jeito do Croy. No resumo é isso. Entendeu? Pra mim um a zero o Prado. O jeito dele jogar eu achei mais da hora, pô. Tá ligado? Cê é louco. Bagulho maneiro. Muito falo. O Rodão mandou muito. Segue. Aí ó. Bate palmas, faz barulho. Fiquei na vontade. Nossos queridos jurados já temos a votação? Então vambora. Jurados em três, dois, um... Daquele jeitaço, um a zero o Prado. Certo? É, rapaz. Então, do meu ponto de vista é um a zero o Prado. Mas por esse argumento que eu usei, tá ligado? O jeito do Prado jogar com as palavras foi mais da hora. Ele conseguiu fazer uma batalha tipo de sangue mesmo. Que é o ritmo que ele gosta. Entregar no pique mesmo que ele tá acostumado, tá ligado? E ao mesmo tempo as palavras não fez diferença pra ele. Cê ligou? O Croy focava muito na palavra. O Prado tava mais à frente. Tava focando nas Punch, em outros bagulhos. A palavra tava ali. Não vou falar ela. Mas não vou ficar explicando o que significa a palavra não. Vou focar em outra porra. Vai ser mais da hora. Pra mim o Prado for um pouco mais fora da caixa. Cê ligou a minha troca? O bagulho vai mesmo. Vambora. Cê aí, Croy. Qual é o peso de fazer história? Vem na vibe. Já vou chamar. Cinco vezes, hein? Tudo isso em três, dois, um... Cê aí, Croy. Qual é o peso de fazer história? Eu sei. Eu tô descobrindo a trajetória. O peso da história eu tô descobrindo agora. Chegando no FMS mandando você embora. O que te motiva? Motiva quantos igual você? Um cara igual a você. Que é meu parceiro. Que tá me vendo crescer. E infelizmente aqui tá vendo te fazer morrer. Qual é o problema em confundir força com prepotência? O problema mesmo é você perder a essência. A força é prepotência. Tá desde a sua infância. Importante num confundir autoestima e arrogância. Cê não vê o problema em você? Você tá cego? Não. Na verdade eu tenho o ego. Às vezes eu tô cego. Só que eu vou te falar. Quando eu faço a oração é pra voltar a enxergar. Por que cê deixou o ego engrandecer? Até porque mano não teve o que eu fazer. O ego vai crescer. Só que ele mais que você. Se você abaixar ele aí você que vai vencer. Pergunta. E que ano morreu Nelson Mandela? Não sei. Eu sei que ele renasce na galera. Porque ele morreu dentro da cela. E eu sei que todo dia renasceu o dele dentro da favela. E que foi roda Pax? Não sei mais. Meu Deus é mais. Que lapada. Nossa. A pergunta do Crohn foi até da hora. Foi interessante. Mas a Bill Presta é pra ele ser salapada aí entendeu? Por isso que quando eu jogo eu não jogo essas perguntas interessantes não. Joga as perguntas mais aleatórias. Deixa ele sem ter o que falar. Tenta argumentar. Caralho que lapadona. Vai até voltar essa. Mano não teve o que eu fazer. O ego vai crescer. Só que ele mais que você. Se você abaixar ele aí você que vai vencer. Pergunta. E que ano morreu Nelson Mandela? Não sei. Eu sei que ele renasce na galera. Porque ele morreu dentro da cela. E eu sei que todo dia renasceu o dele dentro da favela. E que foi roda Pax? Não sei. Mas esse aqui eu quero mais. Por isso que agora eu sou sagaz. Nós tamo no palco. Pra fazer o que a política não faz. Meu Deus. Realmente quem foi a África babaca? Foi um cara zica que fechou várias matracas. Se tivesse aqui ia pular várias catracas. Ia quebrar as algemas e bater golpe e mata. Ai. E quem que foi com os Pilatos? Eu não sei. Eu sou o Pilaco. Você não entendeu. Já deixou anotado. Você citou vários da história. Amanhã você vai citar o Prado. Último. Falta de história ou de preparo? Não sei. Talvez você seja ao contrário. Você se preparou pra caralho. Aí veio um cara e te matou fazendo um simples improvisado. Ai 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 ai. Faz barulho. Faz barulho aí. Eu até achei o bagulho do Croi da hora. Tava respondendo bem. O foda que a primeira do Prado foi muito, muito, muito boa. Essa primeira do Prado foi muito boa. Aí quebrou o batalhão. O Prado tinha que errar. Tá ligado, troca? Tinha que errar as duas aí. Pra poder bagulho par. Caralho Pra mim deu a zero prazo, troca Se o Crohn é pra sair, é isso mesmo Entendeu? Mas pra mim deu a zero prazo Essa primeira do prazo foi muito desleal Depois ele continuou vindo bem Não foi tão forte pela primeira, mas a primeira foi desleal A primeira chutou o castelo Que o amigo se acabava de construir Jogou no céu Nossa senhora, que porradão Vamos ver, jurado Cheia de graça Nossa senhora Pelo amor de Deus Não vou chamar aqui Vambora, né O pessoal tá aí Eles tão lá E três, dois, um Pradão pra prazo Olha que merda, caralho Esse gol da embaçada foi que o Godot falou O Crohn se preparou pra caralho Olha as perguntas que o Crohn veio Tá ligado? É, ele veio com as perguntas como, filho? Porra, tá ligado? Mas o Godot no freestyle conseguiu quebrar Aí ele raciocina dele É, filho Ele raciocinou todo o lado dele Mas ele não pensou como é que seria o outro lado O outro lado Deus é mais Caralho, o Godot mandou pipô Foda demais, velho A porra, Godot Aí sim Que porra foi essa? Muito foda Muito foda Primeira parte já achei muito foda Ele no tema, tá ligado? Porra, ele no... O que que é? Easy moço, sei lá Caralho, maneiro Ele já amassou Já foi totalmente fora da caixinha Já achei foda Aí agora nesse bagulho aqui Ele amassou mais ainda Porque o Crohn viu umas perguntas muito boas Bem estudado, tá ligado? Esse bagulho de soltear os rival antes Esse bagulho aí é mó treta Eu não acho maneiro não De verdade Deu ficar falando várias decoradas Pai, não deixa de ser freestyle Pra mim ficar maneiro Tipo, fala Batalha é boa Eu não amassou Rapaziada Vejo a batalha Vejo o que vocês acharam Estão muito misturados Feliz na criança Bota essa feira pra nós O bagulho é muito doido O processo é lento É isso mesmo Tê E aí E aí Obrigado.